...os pedindo que possa ser admitida como candidata a as filhas de Maria da Imaculada Conceição. Santíssima Vente Maria, Mãe de Deus e Mãe de Deus, eu vos escolho por minha especial produtora e confio na vossa intercessão para que tal forma... Neste dia, nós te damos vossa dor, neste dia, oh Maria, nós te damos vossa dor. Ela recebe vós, alma e beleza e respeito. A Pia União de Maria recebe mais uma filha e espera também outras filhas. Nós agora vamos pedir àqueles que serão consagrados que acendam a vela... ...